4 milhões de quilómetros quadrados, 513 milhões de habitantes, 28 Estados-membros. Os números da União Europeia multiplicam-se em realidades nem sempre fáceis de compreender, mas que foram analisadas à lupa pelo Eurostat. Uma fotografia dos europeus para perceber quem são, como vivem e o que podem esperar da vida dentro do bloco comunitário que integram. Mas afinal, como ficou na fotografia a União Europeia? Olhando para os dados divulgados pelo Eurostat, a Europa está a envelhecer. Em 2018, as pessoas a partir dos 65 anos de idade representavam já quase um quinto da população da União Europeia, com a Itália na frente dos países com mais velhos, seguida da Grécia e de Portugal. Um cenário que tende a agravar nos próximos anos. Em 2050, o país mais envelhecido da Europa será Portugal, onde acima de um terço da população vai ser idosa. Um dos fatores que contribui para esta evolução é o aumento da esperança média de vida. De acordo com os dados de 2017, os homens que tinham 65 anos viverão em média até os 83 anos, as mulheres mais de 86. França, Espanha e Itália ocupam o pódio da longevidade, com as francesas no topo a atingir os 88 anos e meio da esperança média de vida. No ano passado, o desemprego manteve a trajetória decrescente na União Europeia. Ainda assim, o sul da Europa continua a ser o mais afetado pela falta de trabalho. Em particular, a Grécia, Espanha e Itália, com os valores mais altos, muito acima da média comunitária. Em todos os países, o desemprego afeta mais as mulheres e os jovens abaixo dos 25 anos. Na Grécia, onde a taxa de desemprego tem sido a mais alta entre os 28 Estados-membros, em 2018, quase uma em cada quatro mulheres a idade ativa estava desempregada. Entre os jovens, a falta de emprego atingiu mais de 39% da população. O risco de pobreza, avaliado em 2017, ameaçava 16,7% da população ativa da União Europeia, com especial expressão na Roménia, na Grécia e em Espanha. Um quadro que muda quando analisamos o mesmo índice demográfico junto dos mais velhos. Estónia, Letónia e Lituânia eram os países onde as pessoas a partir dos 65 anos estavam mais expostas à pobreza. Estes são apenas alguns dos traços que permitem ter uma imagem dos progressos e das desigualdades da União Europeia. Uma fotografia do grupo onde alguns Estados-membros ainda aguardam por poder brilhar na linha da frente.